O que é o presidente Florentino? Não há sido convocado um partido, parece que estás falando de Zidane ou de Maradona, ou de Estefano, ou... Estás falando de Pedro León. Não, tem que trabalhar para jogar. Se trabalha como me gusta a mim, mais fácil que juega. Se não trabalha como não me gusta a mim, mais difícil que juega. O que queres que te diga? Só pode jogar com 11, já te digo que juega Benzema e 10 mais. Vos outros não queres saber quem são os 10 mais? Não, não, não queres porque não me perguntas. Eu te juro, eu sou periodista deportivo e vengo a uma prévia de Champions. Minha primeira pergunta ao entrenador é, quem juega amanhã? Vos outros não me haces esta pergunta? Perfeito. Perfeito. Talvez me liga Jean Fernandes e me pergunte, Mourinho, o que juega amanhã? Porque vos outros não estáis interessados em saber? Estás interessado em falar de Pedro León. Sabes que me esperava eu, depois de eu dizer que juega Benzema, eu me esperava que tu me perguntavas, juega Benzema com Higuaín? Ou Higuaín vai em banquillo? Não queres saber? Queres saber de Pedro León? É problema teu. Se não estou em banquillo, não estou com minha gente, não estou com meus jogadores, não faço meu trabalho e não posso dar minha contribuição ao Real Madrid. Se algum não quer fazer, o trabalho está aqui e, além disso, está em Microsoft Word, que é bomíssimo. E nenhum problema. Se ninguém quer fazer isso e prefere esconderse detrás de um treinador que todos os dias dá a cara e detrás de um equipe que todos os dias dá a cara como estamos a dar, perfeito. Mas três erros, e, mamãe, este partido, entre comillas, porque para mim, de partido nada. Eu, se sou espectador, não pago nem um euro para ver este partido. Se estou em casa, pois, o cambio e vou a Eurosport ver um partido do campeonato de Vietnã. Não sei se é da publicidade a Unicef, não sei se é o poder do Sr. Villar em UEFA, não sei se são muito simpáticos, não sei. Não entendo. Não entendo. Enhorabuena por um fantástico equipe de futebol, que eu digo sempre, eu digo sempre, mas, enhorabuena por tudo o que tem também, que deve ser muito difícil de conseguir. Eles estão conseguindo este poder. Os outros, não têm nenhuma possibilidade. com o Chelsea depois, o Drogba sancionado, o Bozingo sancionado, não sei quem mais sancionado, com o Inter, o Thiago Mota, que não foi jogado na final, com o Arsenal, o Wenger sancionado, o Nasser sancionado, o I.O sancionado, não sei porquê. Obrevó, Deblequer, Boussaka, Frisk, Stark, porquê? Por o que entendo de suas palavras, está o Madrid eliminado na final da Champions? Sim. Sim. Iremos aí, com todo, com todo o orgulho, com todo o respeito por nosso mundo, que é o futebol, que algumas vezes me dá um pouco, me dá um pouco de asco viver em este, em este mundo, e ganhar minha vida em este, em este mundo, mas é nosso mundo, temos que ir aí, com todo o orgulho, sem Pepe, que não fez nada, sem Ramos, que não fez nada, sem o treinador, que não pode estar em banquillo, com um resultado que é praticamente impossível de remontar, e se por acaso fazemos um gol aí, primeiro que o Barcelona, e deixamos o eliminatório um pouquinho aberto, nos matam outra vez, nos matam outra vez, hoje foi demonstrado que não temos nenhuma possibilidade, nenhuma possibilidade, não. Eu ganhei dois campeões, e as dois campeões, as ganhei no campo, e as ganhei com dois equipos, que não eram o futebol clube do Barcelona, era o futebol clube do Porto, de um país, que normalmente não ganha no ganha Champions, e de um de um clube que se chama Inter, que também não o ganava hace 50 anos, e não era candidato a ganar, e ganamos com trabalho, ganamos com esforço, ganamos ajudando, ganamos luchando, e ganamos com muito orgulho. Giuseppe Guardiola é um treinador fantástico de futebol, um treinador fantástico de futebol, eu repito, mas ganhou uma Champions que a mim me daria vergonha de ganhar, porque ela ganou com o escândalo de Stamford Bridge, e se este ano ganha a segunda, ganha com o escândalo do Bernabéu. Quem é o jogador que com 17 ou 18 anos liga ao primeiro equipe, e liga, e joga, e é titular, e se queda para sempre? Quem? Quem são esses? É Maradona, é Raul, é Zizou, e aqui parece que os meninos llegam e com 18 ou 19 anos, se não são titulares se querem imediatamente marchar. Os agentes que querem fazer mais dinheiro, ou são os padres que querem fazer mais dinheiro, ou são os meninos que têm a cabeça um pouco no mundo da luna, tem que ter tranquilidade. E Morata tem que trabalhar, tem que marcar goles com o Castilla, que até agora só há marcado quatro. Eu te prometo, tu escreves a tua escuadra e eu jogo com a tua escuadra. Eu jogo. Eu jogo. Dei soldi, dei nove milioni se me dá anche 500 mila euro? Não, nove, nove, 11. Più pubblicità, 14. Posso fare é fare miracoli. Merlin, Harry Potter não sou eu, seguramente. Quase 70 anos vindo uma supercopa, uma pequena copa, mas de grande coisa não vindo mais. Talvez a gente tem que mudar a sua mentalidade, mas talvez é muito velho para mudar. porque até agora temos dois grupos de treinadores. Um grupo muito pequeno, muito, muito pequeno de treinadores que não falam dos árbitros, que são muito poucos, são muito poucos. Depois, um grupo grande, onde estou eu, que é o grupo de treinadores que critica os árbitros quando os árbitros têm erros importantes. Gente que, como eu, não controla sua frustração com o erro do árbitro e os critica. Mas também, neste grupo, gente que, como eu, é sempre muito feliz de valorar e alagar um grande trabalho que um árbitro pode fazer. E agora, com as declarações de Pep outro dia, entramos de uma nova era, que é a era de um terceiro grupo, que é o grupo que neste momento só tem uma pessoa que é ele, que é criticar o acerto do árbitro. Isto, eu nunca havia visto, o mundo do futebol nunca havia visto, e a partir de agora, ele tem muitos seguidores por o fantástico futebol que sua equipa joga e por o fantástico entrenador que é. Vamos ver se esses seguidores também o sigam em este grupo, que é o grupo que critica o acerto do árbitro. Se falamos do ano de 2010, tenho que dizer que é o melhor ano da minha carreira e se tenho que meter uma nota no meu ano de 2010 do ponto de vista profissional, de 1 a 10, 11. O mesmo não pode acontecer. Sabe por quê? Porque se o Real Madrid me echa, eu não vou treinar ao Málaga. Se o Real Madrid me echa e eu vou para um grande clube na Inglaterra, um grande clube na Itália e não tenho problemas nenhum de volver a entrenar no outro grande clube. Algunos equipos jogam contra eles e regalan o partido. Ou pensam que não podem ganhar, metem no segundo equipe a jogar. Boas tardes a todos. Vamos a começar a comparecência de prensa. O único que vou dizer é que vai ser Aitor Caranca, o segundo entrenador, o único que vai responder as questões. José Mourinho não vai responder a nenhuma pergunta. A nenhuma pergunta. Um segundito, os que querem permanecer, quando querem, quando agora se han ouvido o resto de pessoas, podemos começar. Um segundito, por favor. Álvaro La Rosa, Diario Ash. Queria saber que lhe apareceu a actuação do árbitro hoje. Você é o diretor da LAS? Eu não devo responder, porque, segundo a sua filosofia, se vocês não falam com o segundo, eu só devo falar com os diretores. Mas, eu gostaria muito jogar uma vez contra o Barcelona e o Barcelona com 10. Eu gostaria muito. Estou um pouco cansado de jogar 10 contra 11, porque é uma missão praticamente impossível. E eu gostaria de jogar contra eles 11 contra 10. Eu gostaria. É uma sanção histórica para mim, que existe um regulamento para José Mourinho, um regulamento para os outros treinadores. E eu não posso sair do área técnica, os outros podem. Eu não posso correr o balão que um adversário quer, os outros podem. Eu não posso falar com o quarto árbitro, os outros podem. Eu não posso, os outros podem. É José Mourinho, com todas as suas qualidades e com todos os seus afetos.